Olha a parada por onde ele sai do Paraguai, e vai para o Brasil. Vai explodir isso aí antes de descer, vingueiro. Eu tenho explosivos, eu vou usar. Mas primeiro a gente vê um ponto e a gente cai de paraquedas. Positivo, positivo. Tudo bem pensado, vamos lá. Vamos checar, vamos checar. Olha aí, presente para você chegando aqui agora. Ah, aqui o coronel. Estava ali em cima do telhado. Estou vendo os tiros. Quero. Tá, tá. Esse cidadão aqui dando tiro na moto do EB. Quem? Aqui, Matheus aqui. Oito, nove. Aí eu perguntei, por que você está dando tiro? Ele falou, ah, para testar a resistência. É brincadeira, né, filho? Sir, eu recebi um informe que as motocicletas... Então toma, vai. Você recebe um informe o quê, demônio? Atirando em propriedade do exército, desgraçado. Não pegou nem a moto quebrada para fazer isso, né? De que as motocicletas do EB seriam frágeis. No dia que eles estavam fazendo o patrulhamento na rua. Hã? Aí a aspirante pediu para mim fazer testes de batida. Só que eu... Ah, então é a aspirante. Negativo. Então calma aí, calma aí. Vamos chamar ali. Vai lá, chama a aspirante para mim aqui. Vai lá. Só que ela pediu fazer testes de batida. Ah, puta que pariu. Eu fui eu, senhor. Eu queria saber a resistência dela para estar completando o meu ator. Você falou que foi ela. Agora eu quero ouvir, entendeu? Dela. Que essa ordem aí é interessante, né? Vai. O aspirante. Lucian, explica para a gente aí. Você acha que você está dando a ordem aí de atirar em motocicleta do EB? Não, senhor. Não tem nenhuma ordem de atirar em motocicleta nenhuma, não. E aí, Matheus? E agora? Senhor, ela deu a ordem para eu fazer o teste de batida. Entretanto, eu para completar o relatório para fazer o teste de resistência e até descobri que os pneus delas são blindados. Os pneus são blindados? Positivo. Entendi, entendi. As motocicletas sim. Eu acho que você montou a culpa na aspirante aí, mas tá tranquilo. Não, senhor. Tá ok, senhor. Só para confirmar isso, viu? Pode retornar lá. Ah, firma, tio. Eu vou amanhecer lá. Calma para você consertar ali, Matheus. O senhor gosta de porta? Sim, senhor. Tem que ligar assim. Vai, vai, vai. Vai, vai armar duas. Tá sem duas portas. O tenente coronel me solicitou. Para tirar uma dúvida aqui hoje, general. É, então a gente já passou no curso, né? Agora a gente pode usar a snipera, tio. Opa, mãe dessa barra, gente, velho. Aí sim, hein? Aí sim. Esse aqui é quem? Esse aqui é o... Salazar, senhor. Esse aqui é o que tá com a bomba na mochila, né? Quer fazer um teste, não, Salazar? Depende, senhor. Tu fica lá na ponta da pista de voo, correndo, e eu tenho que te acertar com o sniper? Mas eu vou morrer, senhor. Ué, faz uma escolha. Você quer ou não quer? Não, senhor. Então é isso aí. Tipo, eu não tenho, pô. É, o Santos não faz fazer essa escolha, não. Eu não queria falar nada não, mas aquele tiro quem deu foi eu, tá? Com aquele cara da moto lá. Mas aí o comando falou que foi ele, eu vou falar que não. É, ele não vai tirar o mérito, né? Exatamente, ó. Deixa ele. Quem chegou? Quem chegou aí? Chegou o outro com a porta vermelha. Nossa. Meu Deus do céu, velho. É, vai dar certo essa porta aí, velho. Você não puxa o carro mais pra frente, eu sou palhaço. Tira daqui. Deixa eu deixar a porta ali, senhor. Calma aí. É, deixa lá, vai lá. Booth demais, não tem como não, velho. Vocês tiveram aula, vocês tiveram instrução do submarino lá agora? Sim, ele falou um pouco sobre cada um, senhor. Qual o tamanho dele? De qual, senhor? São dois. São dois. Do maior, caso eu sabia. Cem metros. É, cem metros. Cem metros? Sim, senhor. Caramba, esse... Esse é o SN10, tem cem metros. E qual, qual é os mísseis? Mísseis? Ele dispara a míssia, cara. É, isso a gente sabia, não. Então, pode ser que seja o SN10, senhor. Porque já que o mini e o submarino é somente pra reconhecimento, né? Entendi. Então, mas não tivemos no informe. Ele vai mostrar os dois submarinos pra vocês? Sim, senhor. O mini e o SN10. Ah, sim, bom, bom. Então vai ser o seguinte, hoje, tô com vontade de testar essa barra, gente. Quem falhar hoje, vou botar lá na montanha, vai virar meu alvo, tá? Sim, senhor. Não adianta se afastar, não. Se você também errar, vai tomar, hein? Sim, senhor. Sim, senhor. Olha lá, pode subir lá. Positivo. Arma na mão. Caralho, o submarino lá, guys. Olha lá, tio. Tá, porra, o tamanho daquele submarino, velho. Que isso, doidão. Caralho, vou botar o submarino na mão desses bichos burros, velho. Não tem como não, velho. Vou ficar daqui olhando o submarino, velho. Daqui, ó. Vamos deixar bem aqui paradinho. Desse lado aqui, ó. Que eu vou ficar de cima mirando de sniper, tá ligado? Ah, porra, olha o tamanho daquilo, velho. Aí sim, imagina. Invadiu o local do submarino, velho. Vamos lá, senhoras. Os senhores não estão com roupa de banho aí, mas vão ter que se molhar. Acompanha aqui. Eu não vou, não. Vou ficar daqui só olhando, guys. É o seguinte, o frag, ele faz vídeo também. Frag baixo. Vai lá, escreve no YouTube frag baixo e vê essa parte aí com ele lá, ó. Eu vou ficar só daqui olhando de longe, tá ligado? E vai dar instrução ali, ó. Vai mostrar um pouco sobre aquele submarino. E depois vai mostrar aquele outro submarino lá também. Tranquilinho? Ah, não vou ficar olhando aquilo ali, não. Vou ficar olhando de longe aqui. Eu quero ver de sniper, tio. Olha aquilo ali, doidão. Vou subir aqui, ó. Olha o tamanzão disso aqui, velho. É gigante, velho. Olha isso aqui, mano. Qualquer dia desse aí, a gente dá uma subida em cima de um submarino. Vocês querem subir em cima de um submarino? Ele é roludo, né, velho. Roliço quer dizer roludo. É roliço, ó. Que doido, velho. Vai, vai. Eita, porra. Olha os bichinhos, olha os bichinhos. Eita. Cuidado batendo o maior ainda. Ó, afundou. Vai afundar, vai afundar. Banco de areia aí, senhores. Vai mais pro fundo. Meu Deus do... Ah, ô, guerreira. Afunda isso aí, aí. Afunda. Não é barco, não. Curando o botão aqui, senhor. Tá de brincadeira, hein, ô. Meu Deus do céu. Dez anos de curso, porra. Tenta controlar isso aí direito. Desceu, ó lá. Desceu, desceu, desceu. Só dá pra ver só, ó. Aí, desceu, desceu, porra. Um bando de bizonho no caralho, velho. Os caralho, os caralho, os caralho em cima do submarino. Será que isso aqui é o quê? O riachoeiro, ó? Que tá construído? Acho que não, né, mano? Isso aqui, eu sei lá qual que é isso aqui. Deixa o nome dos submarinos que tem no Brasil aí. Eu não sei não, de cabeça, velho. Não é minha área aqui, não. Minha área aqui é comandos, não é comanfzão. Seu, é pra entrar no mesmo lugar que você entrou? Estou tentando entrar nesse submarino, guys. Mas só dá pra entrar uma pessoa. Eu vou cair! E não é por aí. Anda! Caiu bonito de cara, hein. É, não tem lugar que você não, senhor. Minha mãe do céu. Eita, porra, caiu. Eita, cara, desmaiou. Desmaiou, desmaiou ali na pro. Aê, vai, levantou. O que tá acontecendo aí, guerreiro? Desmaiou, desmaiou lá na pro, lá. Caiu de cabeça lá embaixo. Aqui, ó. Meu Deus do céu, velho. A subtenente que... Caiu na água, caiu na água aí na frente, na frente, na frente. Pegou, pegou? Eu sigo, senhor. Pegou, meu Deus do céu. Ainda bem que eu vi tudo, velho. Eu vi tudo. Caralho, que bicho bizonho. Não tem como, velho. Só dá pra entrar um nesse submarino, cara. Estou tentando entrar todo mundo. Não sei, não, velho. Vai dar errado isso. Caralho, é muita bizonice, velho. Caralho, testando isso daqui. Olha só algumas coisas interessantes dessa Snipe. Ó, se você vê ela, ó. Eu vou aproximando. Tem uma barrinha vermelha acompanhando. Olha lá, tá vendo, ó. Uma barrinha na direita acompanhando. Ó, ó. Então, quer dizer que se eu aproximei aqui, é 100 metros, ó. Isso aqui é 100 metros, se eu não me engano. É 10 vezes, quer dizer. É aquele 10 vezes que ele falou, tá ligado? É o limite do 10x, ó. Essa aqui é a visão máxima. Isso aí qualquer idiota sabe. Agora, repara. Tá vendo o coronel correndo lá em cima? Agora, olha só ele ficando maior. Ó, ó, ó. Quer ver, ó. Ó, ficou maior. Ó, menor. Maior. Menor. Maior. É a luneta de cima. Aproxima mais, ó. Ó, tá vendo, ó. Ó a diferença, ó. Pequeno, grande. Pequeno, grande, ó. Grande, pequeno, grande. E tudo na mesma distância. Então, se souber usar isso aqui certinho, pô, você consegue morrer do mesmo jeito. Bando de trouxa do caralho. Olha a merda. Olha a merda. Olha a merda, hein. O coronel entrou e vai descer com eles em cima, guys. Isso vai dar merda demais, véi. Olha isso aqui. Olha a movimentação desse marido. Vai ser uma Ferrari no mar. Eita porra. O cara dormiu lá, véi. O cara dormiu em pé. Vamos ver, vamos ver. Olha essa imagem. Caralho, doidão. Ó. Ó. Desceu. Desceu, ó. 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 Que doido, véi. A pita do submarino, ó. Desceu. 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 Esse cara vai cair ali, véi. O bicho burro, véi. Sargento não vai deitar, não, véi. Eita porra. Ele deu tiro. Deu tiro. Ó. Deu tiro, ó. Olha os tiros. Tá dando de doido, véi. Aí, que boa. Que massa, véi. Olha esse aqui, véi. Ele tá vindo pro banco de areia, não, né? Ó, vai descer. Ó, ó, ó. Tá pra descer tudo, porra. Deixar esses bichos. Meu Deus, véi. Que isso? Vai, vai, vai. Ele é só o da marinha. Acho que ele aguenta. É. Pergulha tudo. Tá, é. Agora sobe. Agora sobe. Eita, porra. Aí sim, aí foi. Porra, véi. Ele vai encalhar esse submarino, cara. Vai encalhar o submarino, loidão. Meu Deus. Meu Deus. Um calhão submarino. Meu Deus do céu. Ele tá descendo na porta. Lá em cima. Que isso, véi. Então, guerreiro. Deixa eu falar com o senhor. Sim, senhor. Tô pensando em convidar o Oliveira aí, guerreiro. O que o senhor acha? Bom. Coronel? Forças especiais, hein. Ele é bom. Ele é bom. Mais tempo com nós, né. Um dos poucos aí que merece. Ele é uma patente mais alta. Se eu jogar aí no meio de aluno, eu acho errado, guerreiro. Sim, sim. Tem gente coronel já. Vou fazer uma missão pra ele, guerreiro. O que o senhor acha? Que bom. Sabe o que aconteceu? Alguns anos atrás. Senhores, entrada alfa. Caiu um avião ali, guerreiro. Cinco tonos. Cinco tonos. Meu Deus do céu. Pera aí. Que avião é esse? Certo? Sim, senhor. Caiu um Hércules, guerreiro. Nessa região é tudo aí, ó. Nessa região é um puta. Você não sabe o local ainda, né. Eu não sei exatamente onde tá. Ah, tá. E é o seguinte, guerreiro. Eu já tenho fome aí do EB. O senhor fez um curso, certo? Sim. E o senhor disparou contra um navio pesqueiro, certo? Sim, senhor. Então, a missão é achar esse navio pesqueiro aí. Tá no fundo do mar. Ah, sim, sim. Entendeu, guerreiro? Então, vamos aproveitar o que o senhor fez. Mas, achar essa... Se não me engano, esse aeronave tá por ali. Tá, guerreiro? Ele é atrás. É o quê, porra? Ele falou de um cicultor, avião, navio pesqueiro, achar um avião. Brasil. Brasil. Tem uma missão pro senhor, tá? Sim, senhor. Então, guerreiro, vou pegar o documento aqui. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu não sei que dia que vocês estão vendo esse vídeo. Mas, quem viu o último vídeo, sem ser da live, sabe... Hoje eu tô desse jeito aí. O 02 já viu. Hoje eu tô perdido. Bom. Vai ter uma missão, eu não sei o que é. A gente vai ver aqui agora. É, pode pegar na sua mão aí, já pode dar uma papirada. É papirada rápida, tá, guerreiro? Porque essa missão é bem simples. Eita porra! É, vem aqui que... Caramba, mas que que é isso? Caramba. Muito tiro, viu o que tá tendo aí. Puta que pariu. O senhor vai fazer uma missão de busca com o conjunto da marinha, que é o simples fato. Guerreiro, há anos atrás... Eu não lembro se o senhor tava aí. Caiu assim com o tom do céu, igual ele falou pra mim. É, a gente tinha um Hércules, modelo antigo. E ele, guerreiro, sofreu um acidente aqui na encosta, sabe... Toda essa região aqui, ó. Foi eu que não me recordo, tá, guerreiro? Nessa região toda aqui, ó. Não muito longe pra dentro do mar, tá, guerreiro? Nessa região toda aqui, tem um Hércules, tá, guerreiro? Ele caiu. E outra, guerreiro? A missão, a parte 2 da sua missão é encontrar... Você vai falar aí, Zero2? Ou eu falo? Posso falar, posso falar. Então fala pra ele. O senhor vai encontrar um navio pesqueiro que eu acabei abatendo aí com o caça. Positivo. Tá aí no fundo do mar. Pegou um navio pesqueiro de apreensão e abateu ele, sabe... Exatamente. Aí surgiu o mar aí, vamos ter que recolher aí, certo? Vamos primeiro identificar, tá, guerreiro? Positivo. O senhor vai fazendo acompanhamento, tá? É, eu vou seguindo ele. O senhor quer ir de mergulho, guerreiro? Eu não sei se... Acho que precisa não. Melhor ir de submarino que é mais rápido. É, submarino é mais rápido. Certo, mas essa busca aí, o Tenente Coronel tá à frente, tá, guerreiro? É, não, eu vou ficar lá atrás e ele vai... Tá, Tenente, o senhor vai... Não, 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 mas eu quero ir pro senhor pilota, guerreiro. Não, sim, sim, eu vou só seguir ele, entendeu? Ele é milhares de dólares, guerreiro, é muito dinheiro que vale aquele ali. Exatamente. Tá batendo uma pedra aí, racha aí, acabou. Ah, tá bom, vocês entenderam a missão, né? Então eu vou dar um cortezinho aqui, quando eu começar a missão aí do coronel, a gente volta. Vambora, guys, vambora, vambora. Eu tô vindo aqui atrás sozinho, tá ligado? Porque lá encheu, então... Eu vou seguir ele, tá ligado? Vou ver que ele vai ter a missão de encontrar. O objetivo é encontrar um Hércules, que foi afundado, positivo. Ó, a missão é essa, tá ligado? A gente tá aqui, ó, dentro desse mini submarino, eixo, não tem como ter a primeira pessoa aqui. Vambora, vambora. Tranquilinho, tranquilinho. Aqui ele é em banco de areia, tá ligado? Vambora, manter, manter. Os bisões não conseguem manter. Ó lá, ó lá, ó o bisão, ó, o bisão, ó, o bisão, o bisão. Ô, bisão, esse do caramba, hein? Caraca, que doido, velho. Submarinozinho doando, tio. Tem tiro? Tem não. Eu tô com a mascarazinha lá dentro, lá também, ó. Dá uma olhadinha, dá uma olhadinha. Dá pra ver. O cara parece aquele negócio de gravação, né, velho? Ele tem que ir na frente, porque a missão é dele, tá ligado? Ele tem que encontrar, mano. Aí eu não. E eu já sei onde que tá, porque eu já mergulhei aqui. Ele tá quase perto do local já, velho. Acho que tá ali na frente. Eu vou dando vários cortezinhos, tá ligado, guys? Pra não ficar muito chato aqui, de verdade. Tem um buraco bem, bem grande, certo? Pouco sabe o que eu sou, que eu manjo pra caralho de mar, né, velho? Ah, é que eu já fui igual o Michael Phelps, guys. Vocês não sabem, velho. Eu já atravessei o Oceano Atlântico nadando quatro vezes de costas, velho. Já ganhei medalha de honra, tá ligado, velho? Medalha de honra 1 e 2 no PlayStation. Achou, achou, achou. Ó, ó. Tá bem aqui, ó. O visual, senhores. Ó, ele achou, hein? Os patos aqui, ó. Me acompanha aqui, senhores. Ó, ele achou, ele achou a parte, ó. Hércules. Parte do Hércules quebrado, ó. Que doido, velho, ó. Pegar informação, tirar foto. Trem de pouso aqui também, senhores. Vamos ver, vamos ver o trem de pouso lá que ele falou, ó. Aí o trem de pouso aqui embaixo. Tem mais partes, hein? Eu acho que tem mais partes. Olha na frente, olha atrás. Tem uma foto. Ó, aqui atrás aqui também tem uma parte, ó. Destroço do avião. Caralho, parece um osso de baleia, tá ligado, velho? Procurar mais fácil. Tipo de baleia. Olha lá, concluíram, concluíram, ó. Acharam a outra parte aqui, a outra parte aqui do avião, ó. Essa aqui é a parte que quebrou, ó. E foi lá pra baixo. Vamos subir, vamos subir. Asa direita, bate foto também da asa. Ó, aqui o pedação dela aqui ainda, ó. Bonita essa região aqui, ó. Que isso, velho? Bate foto. Bonita, bonita ali, ó. O pedaço do trem de pouso também. Eu já peguei a manha desse aqui, já, hein, mano? Ó, pareceu um touro. Eles terminaram essa aqui. Agora eles vão ter que achar outro. Fechamos o motor também. Achou rápido esse aqui, hein. Caralho, não sei nem se eu tava gravando, guys. Esse aqui, ó, falei com eles. Foi o que eu derrubei lá com o Pagani, tá ligado, ó. Esse aqui foi o que eu destruí com o Pagani. Ele afundou, olha. Afundou pra cá, ó. Aquele pesqueiro, olha lá. É ele mesmo, olha lá, ó. Ele afundou, eu fui pra cá, ó. É esse mesmo, ó. Rapaz, foram vários tiros que eu dei com o caça e parece que não quebrou, né? Quebrou só a parte de trás ali, né? Sim, a frente aqui, a lateral, tá com buraco enorme. Muito bom pra esses... Senhores, batem foto, certo? Importante, importante. A gente tirou a foto. Essa era a missão dele, tá? Cuidado, senhores, bater. Vambora. Essa era a missão. Missão concluída, achou os dois destroços. Agora vamos voltar. É rápido esse aí, falei que ia ser rápido? Vamos voltar pra fazer outra coisa. Vambora. Qual que era o nome do pesqueiro lá? Olifantos. Verificou se tinha alguma coisa do Paraguai naquele pesqueiro? Parece que a carga tá afundada lá. É o quê? Deu pra avisar o que? Não deu pra avisar. Verificou se tinha alguém ali? Algum corpo? Não, verificamos. Não, não tem visão nenhuma. Nem sinal. Eu vi um coral nascendo já no barco. É. Foi afundado há pouco tempo. Não sei como ele já tá nascendo coral. Cadê meu carro? O senhor levou o carro, general? Ah, negativo. Pera aí. Ué, sumiu. Agora, pra onde foi, eu não sei. Não, negativo. Não peguei não. Espera aí, Oliveira. Espera aí que são capé aqui. É que é aqui, ó, no coronel. Acho que a gente tem que começar a ver muito Fórmula 1 pra entrar nessa base aqui. É. Tá quase isso. Tá achando que é piloto agora aqui. Eles ouvem isso e não tiram. Eles vão permanecer aqui do lado, você vai ver. Ah, vamos lá em cima lá. Vamos lá em cima lá ver o que o gado tem pra falar, mano. Ele mandou ir lá em cima na torre? E aí, Guilherme? Tão chegando lá. Tão vindo já, ó. Bom. Bom, senhor. Excelente. Concluído lá, senhor. Tá vendo? Foi? Tô ouvindo concluído lá, senhor. Missão foi concluída, né, Guilherme? Sim, senhor. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver o coronel, vamos ver o coronel aqui. O que que vai acontecer? Siente, Guilherme. Deixa eu só... Tá, porra. Tá com uma faca na mão, caralho. Vai cortar a bochecha dele? Tá, cara é redonda, hein, velho. Tá, porra. Olha a cara dele redonda, mano. Tá, Guilherme. Seguinte, o senhor tem feito várias missões concluídas com êxito. Não é de hoje, não é de ontem. Ainda tem um tempo já que o senhor tá sendo observado, certo? Sim, senhor. Então, Guilherme, olha pra cima da mesa ali. Você tá vendo a sua mesa? Sim, senhor. Checa lá. Olha direito em cima da mesa, vai. O que que é pra ele ver? Ô, senhor. Hã? Acho que devido à água aí, certo? Certo. Muitos olhos não tô enxergando, não. Tá enxergando, não? Não. Então, cê pega o seu celular e olha direito. Sim, senhor. Vai lá, Guilherme. Decisão não é minha, não. Sim, senhor. Mineiro da Silva. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eu aceito com muito orgulho, senhor. Aceito? Guilherme. Positivo, senhor. Bom, Guilherme. Excelente. Não tem mais volta, hein, Guilherme. Sim, senhor. Brasil, senhor. Brasil. Deixa eu te passar aqui. Sim, senhor. Entrou pra comando. Quero ver usar o combate, hein. Excelente. Bom. Então, guerreiro, já tá na hora do senhor vestir, certo? Vou por todo o EB lá. Positivo. Na verdade não, guerreiro. Vai, chama a Aspira no rádio aí, tá, guerreiro? Enquanto o guerreiro aqui se arruma, a gente vai, tá? Chama todo o EB aí. Põe a Aspira pra apresentar aí, guerreiro. Positivo. Seja bem-vindo, guerreiro. Coloca toda a informação lá pra dar tendo ou alojamento? Comando de comando, capitão? Alojamento. Alojamento. Primativo, algum informe quanto armamento ou armamento livre? Não, só bota em forma todos lá. Aqui? É, agora eu sou 0-3. Aqui, a hierarquia muda. Sim, senhor. Muitas coisas aí. Agora eu sou 0-3, o coronel é 0-2, não tem que fazer, não. Sim, sim. É perrocha? É, ele é coronel, tem que fazer. Não, não. Ó, Aspira, ó, Aspira, ó, Aspira. Vem cá, Aspira, vem cá, Aspira. É isso aqui mesmo? Olha isso aqui. Esse do meio aí. É isso mesmo? Ele tem que ficar girando o braço, virando pro lado, pro outro, pra trás. Ele parece que aprendeu agora, capitão. Meu Deus do céu. Quem é esse daí? Quem é esse daí, do meio? Fala, palhaço. Nome? Vamos, fala. Eu. Terceiro da gente, Jota. O que você tá olhando pra trás pra fazer isso aí? Eu não tô olhando pra trás, não. Tá, não. É eu que tô, né? Nossa, guerreiro. Não, não é possível não, Jota. Os PQDs, um passo pra trás. Desce a fileira aqui, guerreiro. Os dois ali. Demorando, hein? Tá demorando, Aspira. Tá demorando isso aí, hein? Não é possível não. Isso. Vira pra mim, isso. Vira pra mim, isso. Adeus. Isso. Última fileira, um passo pra trás. Os senhores estão muito próximos. Meu Deus. Também, todos juntos formam a equipe que ocasiona emissões bem sucedidas, senhores. Cintinho. Cintinho de pedreiro, velho. De construtor, velho. Porra, vai pegar andame? Vai subir andame, ô general? Todos vão olhando. Todos estão observando. O cara vai subir andame, velho. Isso. Espero, senhor. Que assim como eu, os senhores também consigam atingir o objetivo dos senhores. Certo, senhor? Brasil, senhor. Brasil, senhor. Parabéns, senhor. Parabéns, senhor. Parabéns, senhor. Parabéns. Parabéns, senhor. Brasil, senhor. Brasil, senhor. Não merece, senhor. Não merece, senhor. Brasil. Agora é caveira, bongueira. Brasil, senhor. Todo é bem. Para a flexão. Um, dois. Vai, 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 vai. Vai, vai. Vai, vai. Um, dois, três, quatro. Quatro, cinco, seis, seis, três, oito, nove, dez. Pé, um, dois. Seis, quatro. Excelente, bom. Aí, ó. Que guerreiro em combate aí que foi uma tristeza. Certo? Foi uma tristeza. Ai, ficou só dentro do carro blindado, seu trouxa. Tiro, todos os dias os senhores têm que ir no stand. Não tem condição no que eu vi lá em combate, não. É isso aí, é isso aí. As filhas saem de forma. Puta que pariu, velho. Mas que porra é essa, velho? Bota esse bizonho aqui dentro. Ele vai lá logo no médico. Meu Deus, meu Deus. Puta, que bicho emocionado, velho. Não entendi essa, não. Até a questão de ver aqui. Estou me arrependendo desse aí já, hein. É isso aí. Está apontando para o rato. Entra aí logo. Entra aí, Guilherme. Puta que pariu. Mas é o seguinte. Eles vão continuar a missão, tá ligado? Aquela missão lá da inteligência. Aí o idiota cai lá de cima pulando. O que é que deu? Que você pulou, palhaço? Não sei o que deu aqui, mas escorregou, sabe? Escorregou. Como é que escorrega desse jeito? Você pulou? Não, mas escorregou aqui. Deixa que... Está querendo inventar, né? Você foi burro. Só isso. Vai, vai. Vai lá se tratar logo, rápido. Sim, senhor. Amoronado ainda, né? Nada. O palhaço aí pulou lá do Vigia lá embaixo. Nossa. Meu Deus do céu. Cara, cadê essa trouxa, velho? Nada dela. Onde que ela precisa de estar, velho? Nossa, eu sem informe algum, velho. Ah, pode ter visto ela no alojamento. Se eu ver ela, a gente tem que colocar mais. Aí fica difícil, hein? Ela vai pagar 30 já. Ela está devendo 30 já. É isso. Olha só falar. O demônio aparece lá. Olha lá, só falar. Bom dia. Terceira, gente, Matheus apresentada. Só de isso. Bom dia, senhor. Bom. Primeiro sargento com esse representante. Pocaria de mochila é essa, cara? Meu Deus do céu. Vai fazer alguma missão hoje ou não? Guerreiro, eu estava pensando na segunda ideia lá. Certo? Segunda parte. Aproveita que os guerreiros estão aí. Só um momento, guerreiro. Ué, mas... Peguei. Segura aí, guerreiro. Tá metendo louco essa porra aqui. Segunda parte é a mesma, caralho. Foi, guerreiro. Um informe na rádio. Aparentemente um cidadão foi sequestrado pelo Paraguai ontem e ele escutou reunião. Teve alguma reunião no Paraguai. Tem algumas informações sobre o inimigo. Quem? Quem? Cadê? Tá aí? Primeiro sargento com esse representante. Cara, vamos escutar esse cidadão aí. Segura aí. Segura aí. Segura aí lá. Traz pra onde? Ah, velho. Traz. Traz. Não, traz. Calma. Só segura. Segura lá. Batei lá fora. Segura esse aí, guerreiro. Qual parte 2 você tá falando? Pra mim eles vão continuar na mesma missão. Então é isso. Não, é parte 2 porque fomos pro outro dia, né? Ah, sim, sim, sim. É, fomos pro outro dia aí. Então é por isso que eu tô reunindo eles ali. Mas o senhor tá querendo ir junto? Entendi. Depende, guerreiro. Qual que é essa missão aí? Ué, é a mesma. O que eles vão ter que ir? A mesma? Não, não. Eu vou junto assim. É nós dois. Sim. Os comandos. Não, não. A gente vai junto com eles? Não, negativo. Não sei. Porque a gente pode garantir a segurança. É, a gente pode ficar na retardada, né? Isso, isso. Vamos imaginar. Dá pra fazer, dá pra fazer. Vamos ouvir esse palhaço aí. Troca o fadamento preto. Hum, você vai ruim. Que local é muito ruim isso aí. É, se bem que... Mas vamos com o bebê, tá? Senhor, boa tarde. É, sim, sim. Qual que já tá me devendo aqui já? A senhora tá me devendo aqui já. Com certeza, senhor. Foi falado, tenho certeza que sim. É, exatamente. Senhor, boa tarde. Bom dia. A gente mora se apresentando. Bom dia, senhor. Excelente. Apresentado. Cadê, cadê, cadê? Bora lá. Certo. Eles não tomaram a roupa dele mesmo. É, lógico. É porque... Deixa eu ver se tem algum problema aqui. Não, né? Não. Eu nem sei o que... Não sabe não o que ela tem que fazer hoje? Senhor, eu... Continuação. Vai lá, bota a roupa lá. Ah, sim, senhor. Vamos, 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 vamos. Vamos lá, ô. Vamos lá ver o cara lá da por enquanto que eles estão botando aí. Vamos lá. Depois eu quero saber o fundamento aí. A gente usa o do EB padrão, tá? Sim, sim. O deles é aquela... Camuflado lá. Vamos ver. Desembarcando. Desembarcando. É isso aí? Opa. Sim, senhor. Quem é isso daí? O estadão aí lhe informou aí, senhor, que ele foi sequestrado aí. E ouviu algumas conversas aí sobre invasão, que entraram dentro de uma favela, não sei o que, algumas coisas aí. Ouvi do próprio Marechal aí algumas coisas que... Que Marechal? Qual que é o nome dele? Que Marechal lá. Do Paraguai, do Paraguai, do Paraguai. Falou que... Paraguai? E qual que é o nome dele? Não sei o nome dele, mas eu só escutei o que eles falaram. O que que ele falou? Vou adiantar aqui. Vou falar. Então, basicamente, ele vai oferecer todos os treinamentos do exército do Paraguai para todos os membros da favela, para poderem lutar contra vocês, entendeu? Entendi. E outra coisa é que ele revelou uma fragilidade deles e que mudou um novo regimento lá no Paraguai. Assim, quando o exército ou alguma polícia invadir alguma favela, eles iam lá ajudar as favelas. Porém, agora eles só vão ajudar se o exército invadir. Por quê? Porque eles estavam voltando com pouca munição. Todo é bem, 360 aí. Tá 360 enquanto é com a gente aqui. Eles estavam voltando das invasões que vocês estavam fazendo sem munição para o Paraguai. Estavam voltando totalmente fragilizados. Entendi. Estavam com medo de vocês pegarem eles no Paraguai. Entendeu? Entendi. Estavam com medo de um ataque. Nem militar eles são, porra. Parece um bando de facção. Qual o seu nível de envolvimento para o senhor ter saber disso tudo? Então, senhor, eu encontrei um cara muito doido na rua, um turco lá. Qual o nome dele? Um turco. Marquito o nome dele. Marquito? E aí, ele me pediu para eu levar ele no Paraguai de maneira ilegal. E aí, eu levei ele. De maneira ilegal? Porque ele não queria passar pela fronteira, porque ele não tinha passaporte, entendeu? Entendi. E aí, eu levei ele até o Paraguai. E quando a gente estava chegando, aí eu falei para ele, vamos pegar um disfarce. Vamos lá no seu Mario, que é o cara que trabalha com as laranjas lá no Paraguai. E vamos pedir um emprego a ele. O que é que estava acontecendo? A gente estava tendo uma reunião de todas as favelas com o Paraguai, entendeu? E eles estavam planejando alguma coisa contra vocês. Estava tendo desfile de infantaria, aeronáutica, essas coisas, entendeu? Estava tendo muito tiro, muita coisa assim. E tinha muita gente, muita gente, muita gente mesmo. Era coisa de mais de 50 cabeças, entendeu? Tudo com fuzil na mão. Entendi. Apontaram uma espingana na minha cara, o marachal lá, disse que ia me papocar. E aí, eu comecei a implorar pela minha vida, não sei o quê. E ele falou de uma coisa. Ele ofereceu lá para o turco uma missão, aparentemente, que eles estão precisando trazer um dinheiro aqui para o Brasil, entendeu? Entendi. Algum dinheiro que eles estão precisando passar para o Brasil em grande quantidade. Ele citou milhões. Entendi. Mas você não sabe o local, não, que eles vão passar? Não, mas provavelmente alguma comunidade, porque todos os líderes de comunidade estavam lá, aparentemente, sabe? Pessoas importantes mesmo, ligadas ao tráfico. Aqui eles são rival, lá eles são amigos. É, então, eles se uniram todos. Estavam em clima de união mesmo, de... Não sei. Estavam falando alguma... Uma ceia, tipo uma ceia. Só que eu não entendi por que me liberaram, entendeu? É, vocês são burros, porra. Não, não, quem é superior? Não adianta lá na frente, Pedro. Eu e o turco, o Marquito, a gente foi liberado, entendeu? Os dois. Entendi. Turco e o Marquito estavam com você. Tava, o Marquito estava com você. Quando chegar ao superior, procurar a página do EB, que é certo? E a gente veio... A gente veio meio como refém, a gente foi usado de refém por eles. Eu já tenho um plano muito bom pra fazer, cara. Eles chegaram no Brasil tacando terror. Os pessoal de comunidade foram até a praça, mandaram a gente descer lá e ficaram tacando terror no Brasil até voltar, entendeu? Ah, eles só dizem isso na hora que não tem... Bom, senhores, teve uma mudança aí, a gente vai continuar a mesma missão, a mesma missão daquele dia, entendeu? Sim, senhor. Mesmo objetivo, só vamos mudar o deslocamento pro local e a retirada, entendeu? Sim, senhor. Neste momento, a gente tá indo em direção à ilha, aquela ilha bem afastada aqui da... Sim, estamos indo na direção dela lá. Vamos pousar lá. Pousando lá, nós vamos pegar um barco, vamos pegar um barco ou dois, vamos lá, vamos ver isso aí. A gente vai ser o... Vamos pegar um barco, vamos em direção ao nosso objetivo pelo mar, fazer a missão, voltar com o barco, depois pegar o helicóptero e voltar pra base. Alguma dúvida? Não sei, não sei. Chegando lá, eu falo mais algumas coisas. Vamos pegar as risadas. Olha essas imagens doidas, hein? Vamos ver aquelas imagens sinistras que tem de helicóptero, hein? Ó, ó, caralho, o helicóptero voa, tiozão. Olha isso, véi. Eita, caralho, essas hélice. Isso aqui é a gravação antes do alistamento, tá, guys? Eu sei que eu acho que eu já botei no início do vídeo. Essa gravação foi feita antes do alistamento, um dia antes. Então, as pessoas do alistamento vocês vão ver no próximo vídeo, tá ligado? Então, fica essa dica aí, pra vocês vão achar. Meu Deus, cadê? Teve a live, mas não pá. Olha essa imagem, que doido, véi. Que isso, mano? Tô parecendo um cineastro, véi. Olha isso. O Netflix, cadê? Vai botar não na Netflix aqui? Porra, tá de brincadeira. Tá perdendo, véi. Mas ele vai casando, ela tá logo ali. Senhores, quando a gente for usar, a gente vai pro local ali que eu tenho que passar umas instruções, tá? O senhor? O senhor. Não faço ideia que eu vou fazer. Por que eu falei isso, cara? Eu não sei o que eu vou falar. Alguma coisa vai sair, véi. Não tem mais nem nada pra falar, véi. Não tem mais nada. Tá, tá. Eu invento na hora. Calma, calma. A missão é a mesma. Quem sabe qual que é a missão? Tem que ir lá e tirar foto. Eu não gostei daquelas. Tá uma porcaria. Agora eles vão ter que tirar foto melhor. Vai desembarcar, senhores. Vem pra cá, vem pra cá e me segue. Vem pra casa. Vamos lá. É o seguinte. Como eu me ensonei pra vocês, é a mesma missão. Dessa vez eu quero qualidade nas imagens, hein? Aquela imagem lá que vocês tiraram, não sei se foi a Moura. Uma neblina que não dá pra ver nada. Só tinha coisa branca lá. Eu quero uma imagem mais limpa aí, hein? Todo mundo tirar foto. Entendeu? Sim, sim. Bom. E eu tô levando em sniper, guys. A gente vai ficar de longe, tá ligado? Pra dar a suprir, tá ligado? Algum problema que der. Igual a teve na última vez, né? Vambora. Ô, general. O rádio é 788. Oi, tio. Isso aí é uma dúvida. Deixa eu falar. Como é que vai funcionar a parte da... Vem cá, vem cá. Tira dúvida aqui. Eu informei, né? Eu tinha uma vontade de barco. Vai pegar o L aqui. Ah, poste o seu, Brasil. Qual a numeração do Rádio? 788. 788. C, C. Vambora. Bom. Tá. Vô. Vamos virar pra esquerda aí, João. Bom, senhor. Poste o seu. É melhor esses guerreiros sentar aí. Vou direto aqui. Mal hoje tá calmo, viu, guerreiro? Mal hoje tá calmo. Exatamente. Você pode seguir essa linha. Tá falando de detalhe, não agachar, viu, Cavalcante. Pode ir um pouco pra esquerda só. Só um pouquinho. Aí, tá bom. Poxa, tio. Olha a minha comunidade, guerreiro. É, então. Vambora, senhor. Vambora. Se sou da marinha, vocês aguentam aí. Sim, senhor. Sim, senhor. Estou em casa, senhor. É isso. Ô, Cavalcante. Sim, senhor. Carado uma canção aí, guerreiro. Sozinho, senhor. Eu ia precisar repetir, vai. Arreta deles. Guia dos poderes, ninguém me segura. De fúzio na mão e a pistola se guarda. Toma aqui, olha. Que que é? Toma aqui, guerreira. Tá assombrada, guerreira? Não, senhor. Cadê eles? Todo mundo, né? Brasil. Ué. Canta aí, Cavalcante. Sim, senhor. Quando eu era mais novo, a minha mãe sempre dizia. Meu Deus do céu, velho. Eu vou dar um cortezinho até chegar na missão, velho. Senão eu vou matar esses caras. Mais o tempo foi passando, ué. Pra mim, alguém... Isso de mim não saía. Tá todo mundo aqui. Música. Não, não, não quero militar, não. Eu quero outra música. Outra música, vai. Música, Spar. É, é um... Chegando até lá, dá pra cantar um pagode, vai lá. Dá pra cantar uma música, não. Eu não conheço um pouco, vai, não. Tá nervoso. Se viram, revelação, alguma coisa. Qualquer coisa, vai. Qualquer coisa? Vai. Eu quero ficar rindo, velho. Boa na Júlia. Olha a música que o cara canta. Boa na Júlia. Nossa, eu ia ficar só nisso. Eu quero ver o cara. Sumiu. Meu Deus. Alguém voou, hein. Não, não. Ainda não. Meu Deus. Sério? Ainda não. Calma. Abre a boca aí, todo mundo. Tá aí ainda. Tá aí ainda. Matheus? Eu devo... Aqui, senhor. Não, não. Tá aqui, tá aqui. Cavalcante? Dois, dois, dois. Cavalcante tá aqui também, senhor. Tá, tá. Olha todo mundo. Ô, Moro, não tá ouvindo nada? Eu vi ela caindo. Levanta esse movimento. Aqui, senhor. Aqui, senhor. Ah, tá, tá. Olha os três aí. Meu Deus. Vai, vai. Vai, continua a música. Agora, agora vai. Aí. Quem te ver passar a se morrer Não sabe o que é sofrer Tem que ver você assim Aí, ó Sempre tão linda Contemplar o sol do teu olhar Deixa eu ver como é que tá a missão aqui Tem que ver você voar Na certeza de um amor Me acharam nada Pois entendeu, cara? Eu me sinto sozinho Eu quero todo mundo um refrão com ele, hein Eu me afogo em tudo Ó, vai chegar o refrão Vai lá, hein, ó Vai, mena Oi, mena Ficou um, ficou um, ficou um Era pra cantar, não é pra pular, não Esse bisonho Ele se empolgou, guerreiro Se empolgou, Cavalcante É pra cantar O refrão é muito bom, guerreiro Excelente Vai 3, 2, 1 Boa na Júlia Não tô ouvindo sua voz não, hein, Matheus? Peraí, peraí, peraí Por que que eu não tô ouvindo o senhor, Matheus? Senhor, tô cantando também, senhor Tá não Tá não Quero ouvir a sua voz no destaque Vai 3, 2, 1 Boa na Júlia É a música da morte Vai todo mundo morrendo isso aqui Você sabe, né, velho A gente vai sonhar Meu Deus, esse guerreiro tá querendo, hein Nossa, aí é o tempo, hein Tá difícil, hein Larga ele, salve aí Tá bom, tá bom Acho que o guerreiro tá Ele tá se empolgando nessa transição Eu prefiro que o senhor me dê uma busca aí, viu Pelas montanhas Só uma amamento Vou encostar aqui, o senhor dá uma busca aí Vou fazer isso aqui, vou fazer isso aqui agora Faça essa busca aí, vai Cadê? Nossa Eles acharam que eu tinha caído de cara na pedra Deixa eu ver se não tem nada na montanha Não tem nada ali Tá de boa Tá tranquilo, hein Tá tranquilo Na montanha tá de boa Não tem ninguém na montanha Essa estrada aqui Deixa eu ver se tem alguém aqui Calma aí Segura com a Snipe, né, tio O Snipe tá aqui não à toa, não Calma aí Tranquilo Deixa eu ver ali Tá limpo Tá nil, hein Tá limpo ali Não vi nada Olha os raços Olha os raços Olha tudo aí Vai, tamo chegando, hein Tamo chegando, hein É agora, é agora Brasil Aqui já tá no território paraguaio já Ah, mas ali a água leve, ó Vai, 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 Matheus Tá cochilando Vou colocar aqui E empurrar o cavalcante Brasil Procegue suas missões O general falou que a gente vai ficar onde? Guardar ele Ele vai guardar Ah, sim, sim A gente vai pegar no posto Deixa eu olhar lá pra cima Nosso, ele tem que chegar lá naquele acampamento Olha Caralho, é por aqui, véi Ah, achei que eu vou jogar Ah, ela parou Parou, parou Sim, sim Primeira, nós vamos pela direita, tá? E eles vão pela esquerda E faz a missão Exatamente Deixa eu ver aqui um local pra gente passar Calma aí A gente vai tomar Eles vão ficar onde? Cadê? Eles vão ficar aqui nessa região A gente tem que tomar aqui Mais ou menos aqui, ó Caralho, doidão Apareceu alguém Vou dar um tirão de sniper Quero saber não, tio Vambora Essa sniper é muito pesada Pra subir isso aqui correndo, véi De mochilinha E os caralho, vocês estão vendo o vídeo até agora Não deixa nem um like, né, mano? Pô, vamos bater a meta de like aí E vira inscrito no canal aí, ó Pega a conta da sua avó, da sua mãe Do seu tio, do seu pai, pô Se inscreve no canal Vamos bater 350 mil nesse ano ainda Vamos bater 350 mil inscritos, hein? Olha, guerreiro, dá um troco a sniper aí Deixa eu ver aqui Você olha? Olha lá Vai dar uma olhada mais em cima, sabe? Ah, positivo Deixa eu dar uma olhada aqui Nada Nada, nada, nada Tranquilinho 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 A nossa frente não tem nada Então, deixa eu ver aqui Pra onde a gente tá A gente tá muito afastado Da missão deles, hein? A gente já tem que ir subindo aqui Vamos pegar direito aqui Vamos seguir Cheguei? Vambora Quanto mais alto, melhor pro senhor Sim, sim Mas é porque acho que não sei Se eu vou ter a visão deles Aliás, dessa Aqui tem umas árvores pra esconder a gente Vamos agilizar aqui Vamos embora, vamos embora Será que esse também não tem pedra? Ah, guerreiro Pode ser que não Ali também Olha que locais excelentes Pô, os caras não tem grama Não tem terra Não tem chão, céu Não tem pedra também, né? Não tem parede Tá começando a dar ban agora, hein? Agora se você joga no servidor Você tá ferrado Porque tem um sistema aí Que bate da ban Tira grama e o céu Muda céu Vai lá, vai Tira grama Tira parede Que você vai ver o que acontece Depois ban uns quatro já Tá Nossa senhora Esse aqui pode dar ruim Tem um lago aqui Qualquer coisa A gente descer rolando aqui Aí acho que não vai lá não Tem que ser por baixo aqui Nossa senhora Nossa, é íngreme isso aqui, hein? Vamos lá Meu Deus do céu, velho Eita porra Segura, seu Calma Calma, segura Segura Tô pegando até árvore aqui, velho Opa, opa, opa Opa Vambora, vambora É que é sniper pesado aqui Dando aquele miguezinho A sniper pesada Meu Deus do céu Segura, segura, segura Segurei, segurei Valeu pra cima Aí, parou, parou, parou Ufa Nossa senhora Calma Ah, já sei É bom rastejar aqui É, então É isso que eu tô te falando Consegue sair não, general? Daí? Então, eu acho que eu vou por aqui Aqui dá, ó Que reto aqui, ó Rastejando vai de boa Aqui, ó Rastejando vai de boa Vou falar no rádio um pouquinho mais alto Não tô ouvindo Até aqui tá seguro, guerreiro Que isso, ali o coronel tá É, ele tá rastejando Porque subir rastejando é mais seguro, guerreiro Ele tá certo Entendi Mas dá pra subir aqui, eu acho Os caras tá querendo rastejar, velho Que porra é? Faz só minhoca, velho Que isso, doidão Eu acho que por ali dá, ó Ela é mais reta do que aqui, doidão Meu Deus do céu, mano Vão ter que se rastejar, velho Vão ter que se rastejar aqui, tá ligado? Peguei uma Uma escavadeira aqui Sei lá como é que é o nome daquilo De dar Tipo de subir montanha Que os alpinistas usam Aqueles negócios afiados Então, eu tô batendo aqui Tô subindo, mano Tô subindo, ó Tô subindo, calma Uma hora a gente vai chegar lá em cima Calma Vambora Quase chegando Quando chegar ali É um de cada vez, tá? Mano, a gente tá muito longe, cara A gente tá no Paraguai Esse cara é doido demais, mano A gente já tá dentro do território Praticamente dos caras, tio Olha isso aqui onde a gente tá, mano Um monte de gordo A gente tá perto do gordo, velho Aí Chegando aqui Tá bom, tá bom Porra aqui já tá bom Acho que já dá consigo já Não, tô chegando já Aqui eu já vou, já Vambora, vambora, vambora Aqui foi, aqui foi, aqui foi Carai Deixa a arma nas costas aqui, velho Que não dá, não Moleque, olha onde que a gente tá subindo, cara O que que vocês tão vendo? Tem gente ali, sim, tem gente ali, sim Senhor, tem uma caminhonete com pelo menos três Tem dois andando agora Tá se mexendo agora, Guilherme Não, tá se mexendo, tá se mexendo Tira as fotos, tira as fotos É só o objetivo, o objetivo, vai, o objetivo Vambora, vambora, vambora Mano, a gente tá muito longe dos caras A gente já tem que voltar de paraquedas aí Não tem como, velho A gente nem tá vendo os caras Não tá dando nem cover pros caras, porra A gente tá em outra missão aqui, ó Senhora, tem três aqui, que eu consegui ver Conseguiu tirar foto Agora, agora também Nada, nada Zero, três, faz o aguardo, faz a contenção dele Sim, sim Visual da fazenda Entrada da recebeção Olha a toa Meu Deus, olha esse visual Visual de toda a rua Meu Deus Senhora, tirei foto também, senhora Tem visual deles, não tem? Pode avançar, zero, três O senhor vai adorar esse visual Ah, mas nas fotos, vocês conseguiram tirar foto deles? Porra da caminhonete Vigueiros, vigueiros, informe Estamos numa construção, uma antena E fica no topo de comunicação deles Podemos sabotar isso aqui no futuro Olha ali, a parada por onde que eles saiam do Paraguai, ó E vai pro Brasil Não vai explodir isso aí antes de descer, vigueiro Eu tenho explosivos, eu vou usar Mas primeiro a gente vê um ponto e a gente cai de paraquedas, né? Positivo, positivo Ponto pensado, vamo lá Gente, aqui vai ter que abaixar, galera Eles vêm de lá de baixo Ah, impossível Só se vê um olho de águia Não, 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 não preciso É, os senhores viram a casa Olha ali, vêm cá Acho que eu cheguei a ver Vem cá, vem cá Nem eu quero fazer eles correr na peça Tô vendo, vamo retornar com calma um monte cada vez Vamo ver, vamo ver Vamo ver, vamo ver Vamo retornar com calma um monte cada vez Tô indo aqui Cês já tão retornando? Nossa, esse chico é excelente Tá, vai esperar a gente que a gente também tá em outra missão Tem um paraguai aqui embaixo agora Aonde? Passando aqui no trilho Tá, tá, vamo saindo, vamo saindo, retorna Tá, se for pra bater, abater Missão também é eliminar Pô, vocês voltam por onde cês vêm Acho que eles não tão ali não Tem oportunidade, a gente elimina, viu Tô ouvindo, peraí, tô ouvindo alguma coisa Meu Deus, eu vi uma moto Lá embaixo Olha a pista de voo, guerreiro É, a pista lá Tá vendo em uma aeronave não? Negativo Que visual excelente, guerreiro Esse lugar aqui é excelente Sim, sim Eles já tão retornando Tá, vamo procurar então um ponto de extração Exatamente Cê consegue tirar alguma foto, guerreiro? Não, né? Não tem nada, é só a proteção deles Já temos todos eles aqui Esse ponto aqui é bom também Pra cair de paraquedas aqui é bom demais Sim, e continua Deixa eu ver aqui Vamos mais pra frente ali Acho que aí não, vai ter que voltar Volta aí, acho que é pra cá tem Eu tô achando que dá pra ir a pé É, mas não tá a crepa daquele lado Então, mas é Não vai chamar muita atenção Achei, achei, achei Safe aqui, vem cá Melhor local, melhor local, pode voltar Volta aí, aqui embaixo Aqui a gente consegue pular tranquilo Fazer o seguinte Confere se tá com paraquedas zagueiras Fazer o seguinte, os dois sobe um pouco Sobe um pouco, ficam com visual em mim Faz a contenção da sniper Assim que começar as explosões É hora dos senhores evacuar, tá? Calma aí, calma aí, calma aí Vamo ver se eles já tão lá embaixo já Neles, os quatro Já, já Senhores, você já tá onde? Retornou no mesmo local? Retornou no mesmo local Quanto tempo? Fome, inteligência Quanto tempo do local? Quanto tempo do local cês tão? Três minutos Excelente, é o tempo que eu preciso Eu vou plantar os explosivos, tá, guerreiros? Faz a contenção Isso, passa na frente da sniper Cuidado, cara Que esses troço aqui é insensível Nossa, eu falei Eu falei com o negócio ativado Ele ouviu Ah, não era pra ele ouvir não Cara, ainda bem que é o coronel Falei coisa tranquila A pessoa só fala o cara redonda pra ele Olha que parei, eu tomava uma cadeia na volta Vai botar explosivo lá Olha isso Olha as antenas e mais o quadrado Colocou Colocou Eita Porra Esse aqui fica no Paraguai mesmo, né? Eu acho que fica Eu acho que fica Já botou lá no... Olha, vou botar no quadrado agora Eita porra Botou no gerador Botou ali Botou ali Meu amigo Isso aí vai explodir Vai dar merda pra carai, velho Nossa senhora Olha, ele botou lá em cima Carai, doidão Que tanta sequenta é essa, velho? Tá aqui, pariu Nossa senhora, velho Pistola na mão Vai, vai, vai Pistola na mão Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, Guedes Vambora 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 Tive que sair um pouco do dele ali, senão ia bater e ia quebrar, pô Vambora Aí Caralho Vambora 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 Ta bom Ai, 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 ai Se segura Se segura que eu só tenho que sair daqui É, só tenho que sair daqui Lá no mar a senhora vibra Nada Epa Segura 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 Se segura Senta aí que vocês estão com problema, quando é que sentaram um? Não! Ai! Ai! Meu deus, caiu um! Meu deus do céu! Tô mimbrando, senta um guerreiro! Você brinca no mar lá do nosso lado, a gente tá aqui num país dentro ainda Tá quase no nosso, vai! Ah, guerreira! Senta direito aí! Só sentar o olho devagar Tá aí, bom, bom! As ondas tão fortes, guerreiro Pode ir demais, tá aí, tá tranquilo Tá quase no nosso território O que é a posição? É porque eu preciso ir mais pro fundo do mar, por isso que eu tô andando aqui Tá difícil aí, hein! Eu sei que vocês gostam de mar, precisa ficar caindo não Cadê você, guerreiro? Sobe! Nossa, peraí que o guerreiro tá fogando, vai, vai, vai Tá que pariu Salva, salva, salva Vai, 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 vai Pegou, 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 pegou Volta, volta, volta Meu deus do céu Ah, vamos segurar, vamos segurar, vamos segurar, senão isso aqui vai dar certo não Vai, 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 vai Volta, guerreiro com o mar, agora tá agitadíssimo Aí, só sentar aí agora, vai Eita! Eita! Que que é isso? É o mar, é o mar, é o mar, tá jogando Vai, tem que soltar eu acho Meu deus, olha essa chuva do nada Agora vai, agora vai Que que é isso? Que que é isso? Que bom, comando, senhor é muito bom Não, não Tem que soltar o mar naquela reta Olha ali a borda ali que separa a nossa vida ali, ó Excelente Quase que é absurdo Não, avista a ilha, viu, guerreiro Sem visual Não, aqui não tem como não Só reta Bom, aí pra voltar, é lógico, o Matheus vai cantar aí pra nós Pouco pra direita aí, senhor Pouco pra direita, senhor Pouco pra direita, senhor Pronto, esquerda aqui Direita, senhor Vai dar um pra cá, senhor Não, calma, guerreiro Pronto Não é já morreu Quê? É o quê? Messa de novo Olha a música, velho Ah, isso Nunca nem ouvi falar isso aí dele Pô, que música é essa? Canta um sertanejo aí, garoto Pô Puxa Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa tomar conta Vai ver que só não era a nossa roda Minha menina eu te peço então foda Vai ver que um dia a gente se encontra O sonho dele é pra cantar, certamente. Ele tava preso no coração do Guerreiro, hein? Beleza, Moura, Moura, sua vez. Vai, Moura. Fazia um dia bonito, quando ela chegou. Isso é música? Amado Batista, Amado Batista. Puta que pai, ué! Fazia no rosto as marcas, que o sol queimou. A outra igual. Eita, que isso? Quando se liberou ali o Guerreiro, se abriu que nem um paraquedas o Guerreiro ali. Dizem que estava cansada, sem lugar para a música. Amado Batista, Amado Batista. A gente vai morrer daqui a pouco com essa música. Zeus vai acordar. Cavalcante, vai Cavalcante também. Uma. Eu amei. Nem sempre se calculou risco. Aí, pô. Aí é música. Vai, continua. Desperdicei tanto sorriso, mas do fim eu chorei. Mas deixa eu chorar. Eu posso me virar sozinho. Aí, ó. Eu sobrevivo sem carinho. Pra ninguém me machucar. Banheiro. Aí, ó. Ó, Cavalcante. Sim, senhor. Um cantor, o senhor é um cineiro, Guerreiro. Brasil, senhor. Brasil. Mas ele botou emoção. Voltou, voltou a emoção. Aí. Ih, rapaz. Nem pediu. Ele tá cantando aí já. Agora vai, Guerreiro. Agora vai. Vai, vai. Não vai não me enganar não. É hoje que eu te pego você não. Calcava não. Eu te beijo. Eu te pego. Eu te pego. Dia de fogo. Imagina esses combatentes dia de fogo. Meu Deus do céu. Como é que é a música aí que você lembrou? Como é que é a música aí, Guerreiro? Docinho, docinho. Ué. Ué, Guerreiro. Travou? Isso é música? Docinho. Excelente, Guerreiro. Desembarcar. Vai, vai. Se fosse vocês eu ia rápido. Acho que não vai buscar não, né? Se fosse vocês eu ia rápido. É. Deixar nada pro inimigo ver não. Foi. Vambora. Porra. Vambora, hein. Bom, guys. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like. Compartilha. A missão foi bem concluída. Conseguimos concluir com o êxito dessa vez. É. Foi estratégias, né? Estratégias são sempre vistas. Por que que deu certo? Porque não tem ninguém fazendo live. Então deixa o like. Compartilha. Valeu. Falou. Até o próximo vídeo. Fui, bando de trouxa. Até a próxima semana. Ou essa semana já é segunda. Eu não sei. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.